Oi gente, aqui é Fernando e hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês Dessa vez eu trago um vídeo de compras, como eu gosto muito de fazer vídeo de compras Mas ultimamente eu tenho dado um pouco de tempo aí nas minhas compras Até porque eu estou comprando muitas coisas para viagem, como eu já falei para vocês Então tudo que eu compro eu vou guardando, eu não uso porque se é para viagem, é para viagem Pode demorar quanto tempo for essa viagem, vai estar guardado para minha viagem Ultimamente eu tenho dado um tempo, tenho comprado mais, tenho pagado mais as minhas contas que eu fiz no ano passado Mas eu resolvi comprar algumas outras coisas que eu ainda estava querendo do ano passado No final do ano passado, então acabei comprando para concluir um pouquinho aí das minhas coisas que eu vou levar na viagem Uma dessas coisas são os sapatos que eu comprei, dois sapatos que eu queria para finalizar os sapatos que eu vou levar na viagem E duas coisas que eu comprei em duas lojas que eu nunca tinha comprado, não conhecia E eu testei e eu vou vir aqui falar para vocês se foi legal ou não Se a experiência foi boa ou não Então para quem já viu essa loja por aí rolando no feed do Face, do Instagram, como eu vi Vocês podem estar tendo a oportunidade agora de conhecer o produto, se realmente é bom, se realmente funcionou para mim Se deu certo, então vamos lá Vamos começar pela loja que eu comprei, que eu vi no feed do Instagram Lá no store do Instagram, sabe, você vai passando, aí passou uma propaganda e era dessa loja Aí eu peguei e gostei, já de cara tinha um modelo negro com esse item, né, eu gostei muito Eu nunca me vi vestindo isso, mas quando eu vi esse modelo vestindo, eu falei assim Nossa, eu acho que eu conseguiria vestir Então eu fui lá e comprei, me custou... deixa só verificar quantos que foi Bom, eu não vou saber exatamente porque o site está fora do ar, né Acho que eles estão fazendo manutenção, então nesse exato momento que eu estou gravando O site está em manutenção, então eu não posso confirmar para vocês No e-mail, sabe, vai chegando as coisas, vai só mutuando Então eu não sei, sabe, falar, mas eu sei a base que é, acho que é 189 E eu acredito que eu não paguei frete, sabe, acho que o frete foi grátis Ou se tiver frete foi 18 reais E eu comprei esse macacão aqui, ó Deixa eu sair de cena aqui para vocês verem Que eu não vou vestir isso aqui não, gente Aqui em Cuiabá está muito quente, não está impossível, né Sem contar que eu estou fazendo um regime para emagrecer Para poder caber nas coisas, né Olha só, aqui está ele, ó Ele é um macacão de short, ele não vem com a aba virada Mas eu virei porque eu gosto de virar todos os meus shorts, assim, ó E ficou super legal Eu experimentei ele Esse aqui eu comprei no tamanho Eu acho que é M, tá Não, não, não sei dizer Que aqui não tem Mas eu acho que é M Ó, ele vem um fio aqui na cintura, ó E tem bolsa aqui, bolsa aqui atrás Tem quatro bolsas, tem esses detalhes, ó Eu achei super bonito Gostei, combinou comigo Que vai combinar com como eu estou imaginando vestir essa peça aqui Em breve Para levar para a viagem também Não vou experimentar, que está muito quente E eu não quero suar nas minhas roupas Valeu super a pena A loja é super boa Tem itens, sabe, lindos E eu gostei e achei que valeu super a pena Então, para quem quer comprar nessa loja Se chama Vista Aires, né Ou Veste Aires Eu acho que é Veste Aires Vou colocar aqui na descrição também Então, para quem quer comprar nessa loja Está super recomendado Veste Aires As peças são ótimas Muito bem costuradas E, sabe, lindas Olha só Não vou vestir porque eu estou com o buchinho ainda Em fase de, sabe, de perder o buchinho Mas já perdi uns seis quilos, gente Então, estou no caminho certo, né Então, a próxima loja que eu vou falar para vocês É uma loja que quando eu vim eu fiquei louco Porque eu adoro tudo que envolva o universo do rock É, gótico, essas coisas Eu amo, amo mesmo Então, quando eu vi essa peça exclusiva E também propaganda do Instagram, né Que é a loja Universo do Rock Eu vejo que muitas pessoas no Google Têm dúvidas se realmente é confiável ou não Eu contei do tudo certo Demorou um pouco Mas chegou e tem uma explicação porque demora, né Então, eu vou falar para vocês agora Então, está aqui a peça que eu comprei No site Universo do Rock Ou Universo Rock Universo do Rock, vamos colocar aí Eu vou colocar aqui na descrição também o site Eu comprei e foi essa jaqueta Vou sair de cena para vocês verem Ó, aqui ó É a frente dela Olha só Muito linda E aqui é atrás E é de quem, de quem, de quem? Do David Bowie Eu amo as roupas com estampa do David Bowie Vocês já viram a camiseta que eu mostrei para vocês aqui E aqui está mais uma Uma jaqueta Bomber, né Do David Bowie E eu comprei no site Universo do Rock Essa jaqueta, ela me custou R$149 E foi R$149 muito bem pagos da minha vida E... Eu tive frete grátis, né Todo mundo que compra nesse valor Eu acho que tem frete grátis E uma coisa que a minha mãe percebeu Que eu não percebi quando ela viu É que você tem a possibilidade de vestir essa jaqueta dos dois lados, ó A costura que eles fazem, ó É embutida Então dá para você vestir, ó Ela toda preta, né E ela estampada Mas é claro que a gente quer vestir ela estampada, né Mas é uma boa para quem quer diversificar, né Ou... Não sei se é essa palavra, se está correta, né Então, tá aí Muito linda essa jaqueta E é da loja Universo do Rock Quando você compra na loja Universo do Rock É... Eles pedem uns seis ou sete dias Para produzir, né A sua peça Então por isso que Quem compra pode ser que Estranha um pouco a demora Porque eles vão produzir a estampa Eu acho que é isso, né Então, eles me falaram lá Eles me comunicaram no e-mail Que iria demorar um tempinho Porque eles falaram Que sua peça está em produção Então eu, né Deduzi que fosse isso Então demorou uns seis dias Para eles poderem Depois que eu efetuei a compra, né Para eles poderem, de fato É... Despachar a minha peça Então tá aqui É... Demorou um pouco Porque nessa fase aí De... De... Que tá acontecendo, né Atual do Brasil No mundo, né Tá demorando um pouco mais Para chegar as coisas Mas chegou tudo certinho Tá aprovado a loja Universo do Rock E com certeza Eu vou voltar a comprar lá Porque eu quero comprar Mais roupas com estampa Do David Bowen Tem camisetas lindas Incríveis Mochila Então eu quero Muitas coisas do David Bowen Para me levar na viagem também Então... Universo do Rock Me aguarde Que eu vou comprar mais Bom, então essa é as duas lojas Que eu queria apresentar para vocês E falar para vocês Que tá super certo A Veste Iris E a Universo do Rock Tá super aprovado Para você que tem dúvida Que quer comprar Pode comprar Deu certo para mim E com certeza vai dar certo Para você também, né Então é isso Agora a gente vai continuar aqui O vídeo Mostrando algumas outras peças, né Vou começar por uma coisa aqui Que eu comprei numa loja De R$3,99 Dessas lojas que tá tendo Bastante Eu comprei aqui em Cuiabá Lá nessa loja Uma bandana Ó Eu já tenho algumas outras Que eu comprei na Renner E essa daqui Tem a mesma estampa Acho que o mesmo material, gente Eu paguei na Renner R$20 Nessa loja É claro que o material É um pouquinho inferior Mas nessa loja Foi R$3,99 E é da cor Que eu amo Eu amo essa cor Gente Verde neon É vida Então Agora eu quero buscar A laranja neon Que tem lá também Para fazer O parzinho Das minhas cores favoritas De bandana Eu já tenho Quatro bandanas Mas essa sim Então vamos para a próxima compra A minha próxima compra É um item muito especial Que de infância Que eu, sabe Sempre quis ter E sempre desejei ter Mas nunca achava do jeito que, sabe Que eu gostava Essa aqui em exclusivo Ainda não é especificamente do jeito que eu queria Mas eu resolvi comprar Porque ela é muito fofa Muito linda Eu não tenho o costume de comprar pelúcia Já vou falar para vocês Mas especificamente Essa está no meu coração É a minha favorita Desse desenho Então Olha só, gente Quem eu comprei A Palmonde de Digimon E ela é muito linda Olha só que linda Olha os detalhes Olha só Os olhinhos Então essa aqui É Eu amo Digimon Desde a minha infância Da minha adolescência Não sei Acho que é da minha adolescência, né Então eu amo Digimon E Tá marcado É algo super nostálgico pra mim Que Sempre que estiver passando Eu vou assistir Sempre que tiver Sabe Novidades Eu vou acompanhar E essa daqui É uma das minhas Digimons Favoritas Ela é a Palmonde Olha o detalhezinho Ela tem 30 centímetros E eu comprei no Mercado Livre Foi 129 Com frete Já, tá? Então 129 Incluindo o frete Então já estou incluindo aí O frete pra vocês Então eu comprei no Mercado Livre Da loja Pokestop É Pokestop Alguma coisa assim O nome da loja Eu não lembro Aqui, ó Mostra Da fabricante dela Veio da China Então ele importa da China Aqui pro Brasil E eu fiquei muito feliz Muito feliz De estar aqui Com a minha Palmonde Eu amo, amo Depois da Palmonde Eu gosto do Gomamon E agora com o novo filme Que teve alguns anos atrás Digimon Tree Eu incluí na minha lista de favoritos A meio comum também Que ela é super fofa Mas a minha história com a Palmonde Ela é minha número um Eu amo ela Amo Agora eu quero uma maior A Palmonde A Palmonde é super doce Super amiga Super carinhosa Com a sua É Com a sua Partner, né Com a sua companheira Mimi Então Eu amo ela Muito linda Olha só Muito linda mesmo Com certeza Eu vou levar na minha viagem Então Já mostrei pra vocês A Palmonde E agora Eu vou mostrar mais uma coisa Que eu comprei no Mercado Livre Que eu não gostei muito Mas Eu vou usar Porque eu comprei, né Eu Acho que eu paguei 49 reais Eu vi lá Super bonitinha Mas Quando chegou pra mim Eu não gostei muito Do material da bolsa Essa aqui é uma bolsa Uma bag, né Aqui tá escrito Xiaomi Fernandes Sei lá O que tá escrito aqui, viu Não dá pra ler não Ó Tem esse bolso aqui Aqui tem dois zíper E ó Ela é super frágil Foi 49 reais Mais o frete Então Ó A alça dela é frágil Também Tem aqui esse detalhe Ó Não gostei muito Mas Eu vou usar assim mesmo Né Porque tá usando Dessas bolsinhas mais Pequenas, né Mais leves Então Paguei Comprei no Mercado Livre Comprei, paguei Vou ter que usar Vamos agora Pra mais uma compra Essa daqui Gente Eu não vou lembrar O site Mas eu vou deixar Aqui na descrição Aqui tá falando Que eu comprei Na TW Shoes Eu comprei um sapato Com All Star Na TW Shoes Que era uma cor Que eu queria muito Só que quando chegou Eu fiquei um pouco decepcionado Porque É Eu com essa mania De comprar tudo Folgado Tudo Grande Pra mim Eu calço 39 Então O certo era Comprar 40 E eu Tô comprando as minhas coisas A maioria 41 E tava dando certo E no All Star Não deu muito certo Porque ficou Muito grande Mas eu vou usar Assim mesmo Tudo que eu compro Que fica um pouco mais Que fica um pouco grande Eu uso Agora se ficar apertado Não tem jeito Né gente Eu Não queria ter o trabalho De devolver Tudo Ter aquele processo Que é horrível Então Eu vou ficar com ele Assim mesmo Esse é o All Star Na cor Amarelo Vivo Né E aqui tá falando Que é made in Brasil Fabricado No Brasil Então Não sei se é original Não Viu Na loja Lá na loja Do Mercado Livre Comprei no Mercado Livre Foi 180 Ou 160 Alguma coisa assim Lá tava falando Ele falou Nos comentários Que algumas pessoas Perguntaram Que é original Então eu comprei Acreditando Que é original Mas não sei Se a Converse Da All Star Tem fabricante Aqui no Brasil Né Mas enfim Tá aqui Comprei Nessa loja Do Mercado Livre A Eu acho que é TW Shoes Vou deixar aqui Na descrição Porém Parece muito 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 Com original Se ele não for Eu acredito Que seja Porque ele Não seria capaz De Tem vendedor mentiroso No Mercado Livre Mas eu acho Que ele não iria Chegar tanto Eu queria um amarelo Mais mostarda Mas veio esse aqui Enfim Gostei também Da cor Só que ele veio Um pouquinho maior Pra vocês terem uma noção Veio uma lancha Eu calço 39 Mas tem 39 Que fica um pouco Apertado Então Eu prefiro comprar Um pouco mais folgado E não ficar com calos No pé Então Comprei 41 Vou usar Graças a Deus Eu sou alto Então eu tenho 1,80 Não vou ficar tão Tipo que Brás Não vou ficar com aquele Pézão Com o corpo pequeno Então como eu sou alto Então pra mim dá Foi esse sapato E outro que eu comprei No 41 Que eu me decepcionei Então comprei aqui O All Star amarelo Aqui ó Gostei Da cor né É um amarelo Mais fraquinho Lá tá falando Que amarelo vivo Mas de amarelo vivo Isso aqui não tem nada No vídeo não tá dando Pra ver direito Mas Ele é um amarelo Mais escurinho Do que tá mostrando No vídeo tá No vídeo tá parecendo Meio bufento Mas não Então comprei Esse aqui No Mercado Livre Do Mercado Livre Foi só isso Foi a Palmon A bolsinha E o All Star Agora vamos pra loja Marisa Eu comprei duas peças Na Marisa Mas uma ainda não chegou Porque eu vou receber Na loja Então Como está tudo fechado Aqui em Cuiabá Vai abrir só segunda-feira Então eu comprei Essa blusa Que foi R$69 De gola alta Eu amo Blusa de frio Com gola alta Porque cobre tudo Dá um ar sofisticado Pra pessoa Eu tenho uma preta E agora eu comprei Essa aqui na cor creme Foi R$69 Comprei no site Da Marisa Então Tá aqui Agora eu quero Uma branca E uma cinza Pra completar A coleção De blusa de frio De gola alta Que eu amo Tem que ter essa gola Aqui ó Pra tampar Até a orelha No site Da Riachuelo Eu comprei Uma coisa Que eu também Fiquei decepcionado Quando chegou Porque pedi R$41 Mas Essa aqui Tem uma explicação Essa Esse coturno Eu queria muito 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 mesmo E Esgotou rapidão Aí eu tava Sem limite No cartão Então eu tive Que ficar sem Aí do nada Disponibilizou Uma peça Só Número 41 Falei assim Eu vou pegar Vou arriscar Quem sabe Vem Não vem tão grande Mas realmente Veio grandão Pé de lancha Ficou grande pra mim Mas Eu vou usar assim mesmo Então como eu disse Pra vocês Como eu sou Alto Tenho 1,82 Pra mim não vai ficar Tão feio Então tá aqui Esse coturno Ele é lindo Olha que lindo Com esses detalhes Amarelo Muito Muito lindo E eu queria Há muito tempo Um coturno Nesse estilo Quando eu vi Na Riachuelo Eu fiquei louco Esse aqui Foi R$199 Comprei Na Riachuelo No site Porque na física Eu não achei Quando tinha R$41 Ó Bem grandão Mas enfim Então tá aqui As duas peças Comprei Na Riachuelo Eu sempre compro Algumas coisas Na loja Havan E eu gosto muito Eu vou lá E acho algumas coisas Comprei Essa cinta modeladora Aqui ó Foi R$89,90 Dessa marca Eu já tinha comprado Uma cinta modeladora Lá na Havan Só que ela não foi muito boa Não Ela rachou todinha E essa aqui Foi muito boa Ela tá dando Super diferença em mim O buchinho Tá indo embora Enfim Comprei ela aqui ó Tá aqui Já tô usando ó Já tá até velhinha ó De tanto eu ficar Cortando, tirando Cortando, tirando Mas ela é super boa E o velcro dela também ó É forte ó E ela vem com essa parte aqui ó Bem forte pra receber O velcro né A minha já tá até sujinha Mas não é suja É porque você fica Fazendo essa Esse negócio aqui né Vai desgastando Então é por causa disso E vem com essa parte Pra você apertar mesmo Na sua cintura Amei essa cinta Então eu tô usando ela E valeu super a pena o preço Outra coisa que eu comprei Na Havan também Foi essa viseira Já mostrei pra vocês Eu tenho uma viseira Preta E agora eu comprei uma verde neon Então quando eu vi isso aqui Falei não Eu tenho que levar Essa viseira verde neon né Pra ir pra praia Então Tá lindo Linda mesmo Não lembro quanto que eu paguei Mas eu acho que foi 29 reais As coisas lá na Havan Não é tão caro Mas também não é tão barato Vocês entenderam né E a última coisa que eu comprei na Havan E a última coisa que eu comprei Aqui nesse vídeo Foi um cartão de memória Pra minha GoPro Ele custou 99 reais E é de 64 gigas Eu tinha comprado um Que era o único Que eu achei Que eu inclusive Que é dessa marca aqui também Mas era de 16 gigas De 16 gigas Porque uma GoPro É muito pouco né gente Esse aqui é pouco Eu vou ter que comprar outros né Então Pra mim fazer vlog lá Na minha viagem Comprei Esse cartão de memória De 64 gigas E vou comprar mais Quando eu chegar lá Então é isso Bom gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês Que vocês tenham gostado Não vou experimentar as roupas Porque aqui em Cuiabá Tá muito quente Então como eu disse Não quero suar Nas minhas peças E também não quero Vestir esse macacão aqui Com um buchinho ainda Em fase de Sumir né Enfim Brincadeiras à parte Vou encerrar o vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo de comprinha Pra você que veio Através pra saber Se a loja Universo do Rock E a Uzi Ares Vale a pena comprar? Vale a pena comprar Compre sua peça Que tá super aprovado E é isso Kisses E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau